Ok, Sadhguruji, deixa eu mudar de assunto e levá-lo para o mundo dos filmes, de onde eu venho. Anos atrás, quando os filmes começaram, você sabe, durante os anos 60 e 70, haviam histórias adoráveis, bons valores, belas músicas, letras. Na época em que eu era a estrela dos filmes, alguns dos nossos, Jack Tamatka, podem ter chocado as gerações anteriores e eles devem ter dito, o que é tudo isso? Porém, isso ainda estava dentro dos limites. Nos limites de quem? Quero dizer, o que era aceitável para a sociedade, seja lá como tenha sido, eu diria. E, então, hoje em dia, a aparência dos filmes, o tipo de filme que assistimos, você sabe, são roupas curtas, são relações íntimas que estão lá na tela para todo mundo ver, a cultura de casas noturnas. Quero dizer, às vezes me preocupa que meus filhos estejam crescendo agora, é isso que eles estão vendo, isto é, esse é o tipo de música que eles escutam, as letras são sobre, você sabe. Janam Janam Até o Fim é a música. Sim, portanto, é, isso é o que eles estão assistindo, isso é o que eles acham legal, essa é a moda, é a coisa do momento. Então, com uma nação tão jovem crescendo assim, é isso que se consome, é isso que se vê, é isso que se ouve. Eu só estou um pouco preocupada com o que eles viram a ser. Eu tenho certeza de que seus pais ficaram preocupados também. Eles, ok, então eu posso... Eu tenho certeza de que meus pais ficaram muito preocupados enquanto eu estava crescendo. Então, todos os pais têm essa preocupação, toda geração tem essa preocupação de que a próxima geração dará errado, sempre. Eu compreendo o que você está dizendo. Essa mudança repentina, se... Toda geração gosta de ir um passo além de onde a geração anterior chegou. Praticamente tudo, pela simples motivação de se fazer algo diferente. Ou é natural que eles cresçam em uma atmosfera e que eles a levem para outro nível? Eles se movem para o próximo nível. Sim. O próximo nem sempre é o seguinte. É isso que você está dizendo, certo? Sim, não é superior ou está em algum outro lugar. É apenas... É apenas o próximo. Então, essa preocupação sempre existiu, mas... Neste momento, a mudança que está acontecendo não é a seguinte. É uma séria influência. Por quê? Nos últimos 15 anos, a habilidade mundial de comunicação entre culturas e fronteiras é tão forte e tão sem precedentes. Ninguém estava acostumado a esse tipo de influência antes. Ok? Nunca antes. Esse nível de influência sobre nossos jovens nunca foi possível antes. Nenhuma outra geração jamais experimentou esse tipo de investida, vindo de tantas direções. E o volume de influências é grande demais. Então, em termos de mudanças que estão acontecendo, não é que não seja a seguinte. É que simplesmente está em algum outro lugar. E ninguém sabe onde está, porque é muito complexa e muito misturada. Ninguém sabe onde ela está, incluindo os jovens. É simplesmente uma mistura de coisas. Portanto, isso se deve a um repentino ataque de informações e comunicações. Não nos cabe julgar se é bom ou ruim. É só que, definitivamente, esse nível de informação, quando eu digo informação, é como... Quando estávamos crescendo, eu creio que seja verdadeiro para a sua geração também, a gente nunca soube o que era tédio, ok? Não existia tal coisa. Estávamos apenas entusiasmados com tudo o que vinha em nosso caminho. Mas hoje você vê crianças de 12 anos, se você fala com elas, e aí... Sim. Veja, elas estão simplesmente entediadas, porque... Elas conhecem todo o cosmo. Elas o viram na tela do telefone, nem sequer na tela de um computador. Na tela do telefone, elas viram o cosmo inteiro? Elas sabem de tudo. Coisas que você não sabe, elas sabem. Você pergunta a elas e elas conhecem, através de informação. Quando elas chegarem aos 18 anos, elas já terão tido cinco casos de amor e terminado. No mundo ocidental é assim, aqui também está começando a acontecer, ok? Então, quando elas completarem 18 anos, elas já terão visto de tudo, o que você precisa ver com o corpo, a mente, a emoção, ok? Quando elas chegarem aos 25, o quê? O que vem depois? O que vem depois, sim. Você verá, não é o meu desejo, mas isso é algo que eu percebo, a maneira como a mente das pessoas está trabalhando, a maneira como estão sendo carregadas de informações. Eu não sou, de maneira alguma, uma pessoa pessimista, mas eu estou simplesmente vendo isso, que se esse nível de informações continuar, e isso se multiplicará muito mais nas próximas gerações, não se surpreendam. Nos próximos 50 a 100 anos, se 50% da população humana decidir cometer suicídio, vocês não se surpreendam, porque é isso que acontecerá com a mente. Alguém está aplaudindo, olha só, isso é popular. Não, é porque você acabou de tocar em um ponto sensível. Não, estou dizendo, hoje, hoje, hoje em dia, mais pessoas cometem suicídio neste mundo do que todas as guerras, assassinatos e acidentes conseguem matar. E se esse nível de ataque de informações continuar na mente humana, eu conheço a natureza da mente, absolutamente, porque eu conheço a minha mente. Eu sei como ela funciona, com o que ela pode lidar, o que ela não pode fazer, eu sei claramente o que é a mente humana. Essa é a razão pela qual eu não preciso ler os livros das pessoas ou ouvir tudo o que elas falam. Se elas disserem uma frase, eu sei o que elas pensam, porque eu conheço a estrutura da mente humana inteiramente. Do contrário, eu não seria quem eu sou. Portanto, o que eu estou dizendo é que se esse nível de ataque de informações seguir no mesmo ritmo ou em um ritmo mais acelerado, o que é possível nos próximos anos, definitivamente, isso levará a querer exterminar a si mesmo, porque não haverá nada pelo que viver. Não haverá alegria e entusiasmo por nada. Olhe para trás para a sua própria vida. Aqueles que têm mais de 50 anos de idade, olhem para trás para a sua própria vida. Quando vocês tinham 12, 15 anos, havia espaço para você ficar entediado com alguma coisa? Você estava simplesmente entusiasmado com cada pequena coisa, não era? Sim. Hoje em dia, você vê que é quase uma característica comum que crianças de 12, 15 anos estejam entediadas. A única coisa é... Sim, elas estão no iPad, no iPhone. Sim, elas estão nos aparelhos. Porque nós estamos falando sobre amor e vida, tudo isso não significará nada, pois você teve um caso de amor quando tinha 18 anos de idade, você pensava que aquilo era a sua vida e você estava disposta a morrer por aquilo. Quer você tenha morrido ou não, mas pelo menos naquela época, você pensou que iria morrer por aquilo, certo? Hoje em dia, no Facebook, elas têm 22 casos de amor acontecendo simultaneamente. Isso não significa simplesmente nada. Não estou dizendo que elas deveriam ter ou não. Tudo o que eu estou dizendo é que isso levará a uma certa sobrecarga na mente. E, de repente, um ser humano vai pensar, por que eu estou aqui? Você conhece aquela grande questão shakespeariana, ser ou não ser? Essa não é a pergunta mais inteligente. Infelizmente, as pessoas pensam assim. Isso é apenas porque você não foi tocado pela vida. Você não é um pedaço de vida. Você é apenas um caso psicológico. Você está cheio de pensamentos e emoções. Você nem sequer tocou a vida. Você acha que seus pensamentos e suas emoções são a vida? Não. Os seus pensamentos e suas emoções são o drama que você está criando em sua mente. É o seu cinema. Você deve ser capaz de colocar um fim nisso em algum momento. Se você não souber como colocar um fim, então isso seguirá como um cinema sem fim. Você vai enlouquecer. A vida está acontecendo aqui. A vida não é... Você sabe que seu trabalho não é a vida. Sua família não é a vida. Sua carreira não é a vida. Seu cinema não é a vida. Seu pensamento não é a vida. Sua emoção não é a vida. A vida está acontecendo aqui. Tudo mais são acessórios para a vida. Agora, os floreios da vida se tornaram maiores do que a própria vida. A vida está totalmente desapercebida. Se você tocar a vida dentro de você, haverá uma explosão de energia. Quando algo assim nunca aconteceu com você, porque você tem informações sobre todo o cosmo na tela do seu telefone, você nunca será tocado pela vida, porque é muita informação, muito pensamento. Até mesmo a emoção está se esvaindo. É muito pensamento. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí